Do ponto sol até o dia amanhecer Pensei em você, em você Em cada gesto, cada palavra que eu vou dizer Pra te convencer, te convencer Você foi feita pra mim, e vai ser assim Não saio daqui sem você Não saio daqui Pode o tempo mudar, pode o tempo fechar Não saio daqui sem você Pode o verão passar, o mundo para de girar Não saio daqui sem você Deitado na areia, vendo o vento soprar Ondas pelo mar, pelo mar Desenhar o seu rosto com lápis no papel Uma nuvem no céu, lá no céu Você foi feita pra mim, e vai ser assim Não saio daqui sem você Não saio daqui Pode o vento mudar, pode o tempo fechar Não saio daqui sem você Pode o verão passar, o mundo para de girar Não saio daqui sem você Pode o gelo acabar, pode a polícia chegar Não saio daqui sem você Pode o dinheiro faltar, e essa canção terminar Não saio daqui sem você Não vou a lugar nenhum sem você